E aí, galera, tudo bem? Sou o professor Fábio, professor de Geografia, e na nossa aula hoje vamos falar sobre a Primeira Guerra do Golfo de 1991. Foi o primeiro grande conflito do período pós-Guerra Fria e que agregou vários países e um conflito muito importante para redefinir a geopolítica da região do Oriente Médio. Primeiro só vamos entender o que é o Golfo. A gente faz uma referência à região do Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico é uma área ali no Oriente Médio, cercado de países que são grandes produtores de petróleo, como o Kuwait, parte do Catar. Então a gente tem vários países naquele entorno que é de onde sai boa parte do petróleo que é utilizado pelas potências ocidentais. Petróleo que é a base energética do mundo industrializado. Bem, essa história começa no dia 2 de agosto de 90. O governo iraquiano invade um pequeno país do lado do Iraque, saída do Golfo Pérsico, chamado Kuwait. Dentre as várias alegações, a principal que o governo iraquiano usa é o fato de que o Kuwait estaria vendendo petróleo mais barato para as potências ocidentais e isso estaria prejudicando o mercado de petróleo iraquiano. Ou seja, o governo iraquiano alega que o Kuwait, por vender mais barato, prejudica o Iraque e então está devendo para o Iraque. Consequentemente, para resolver essa dívida, o governo iraquiano invade o Kuwait. Na verdade, por trás disso tem toda uma questão de definição de poder no Oriente Médio. O que o Iraque queria era ocupar uma área que é esse pequeno país que tem muito petróleo e se firmar como uma potência local. Porém, isso foi considerado uma séria afronta aos interesses dos países ocidentais. Na verdade, a discussão estava sobre a soberania do Kuwait. Era um país que foi ocupado. Só que, do outro lado, a gente também tem a discussão das potências ocidentais que precisam do petróleo naquela região. A instabilidade no Oriente Médio significa alta no preço do petróleo e prejudica diretamente a produção desses países. consequentemente, no início de 1991, a ONU dá um ultimato ao Iraque. O Iraque deveria desocupar o Kuwait até o dia 15 de janeiro. Como isso não aconteceu, vários países se organizaram e criaram o que chamavam de coalizão. Uma coalizão para libertar o Kuwait da ocupação iraquiana. E essa coalizão era liderada pelos Estados Unidos. A gente está no contexto pós-Guerra Fria. Estados Unidos vai se firmar como uma grande potência militar no contexto pós-Guerra Fria. Essa liderança dos Estados Unidos rendeu uma missão que foi chamada de tempestade no deserto. Era o nome que davam à libertação do Kuwait. Nesse contexto, em 15 de janeiro de 1991, como o Iraque não deixou o Kuwait, esse grupo da coalizão invadiu. E essa ocupação durou até o dia 29 de fevereiro de 91, quando o Iraque acabou se rendendo. Você consegue perceber que a gente tem aqui um período curto de tempo. Na verdade, a importância da Guerra do Golfo não é nem a questão do tempo que ela durou, mas o que ela significou dentro do contexto pós-Guerra Fria e desse reordenamento do Oriente Médio. O Iraque vai se render. O governo iraquiano, que era o governo de Saddam Hussein, não sai do poder, mas passa a sofrer duras sanções do mundo ocidental, embargos econômicos, relações comerciais que são cortadas e o Iraque passa por um período de grande crise econômica. Além disso, dentro desse contexto, a gente tem os Estados Unidos se firmando como grande potência militar, mesmo pós o período Guerra Fria e aumentando a sua influência numa região que é muito importante para os interesses dos Estados Unidos, que é dentro do Oriente Médio. Beleza, galera? Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto